Seguinte, muita gente me pergunta Por que eu sou praticamente uma senhora? Sobre cuidados de beleza Então eu vou falar pra vocês hoje tudo o que eu faço Pra me manter assim, arrumadinha, né? Sou cheia de mania É o seguinte Uma vez a doutora Juliana Neiva Que é a minha dermatologista Que todo mundo já sabe Ela fala muito sobre beleza integrada E eu acredito muito nessa filosofia Assim, na verdade eu tenho vários cuidados Que eu vou contar pra vocês Mas eu acredito que tá tudo muito ligado Assim, como a gente cuida do nosso emocional Do nosso espiritual Hábitos de meditação Ou de você dormir mais Eu, por exemplo, sou uma pessoa que preciso dormir Oito horas por noite Senão eu não me sinto bonita no dia seguinte Acho que isso faz diferença na minha pele E aí assim, na prática Além da parte dermatológica Eu tenho uma pessoa que se chama Doutora Heloísa Rocha Que é uma cardiologista endócrino E orto-molecular Que cuida de todo o meu sistema físico E me suplementa Além do personal Rafa, que vocês já conhecem Através do Instagram E aí, essa suplementação Eu faço sempre com uma farmácia Que se chama Curativa Eu vou mostrar pra vocês Como é esse lugar aqui na Barra O Nicolas também manipula os remédios dele Com a Curativa Mas eu acho que a beleza Ela é um conjunto de coisas Eu acho que realmente a gente tem que estar bem Não adianta você fazer nada muito externo Malhar, feito uma louca Se maquiar, cuidar da pele Se você não tá bem internamente Sou cheia de mania Por exemplo, água termal Acho que é uma mania Muita água Água no cabelo Às vezes eu passo água termal no cabelo Foi até o Tiago Parente Que me deu essa dica Ah, uma coisa que é importante falar, gente Muita gente pergunta do meu loiro Quem corta o meu cabelo é o Tiago Tiago Parente Quem faz o meu loiro É o Wesley Faria Lá em São Paulo Sim, eu vou pra São Paulo Pra fazer o loiro Às vezes eu deixo a raiz ficar na orelha Eu vou pra São Paulo fazer o loiro Porque também eu disse que o Wesley Ele fez uma reza forte Se eu não fizer o loiro com ele O cabelo todo vai cair Aí o medo que dá A gente tem que fazer com ele, né Igual o Tiago E o Tiago, eu sento na cadeira dele Ele faz o que ele quer E tem que fazer um exorcismo de São Bento Pelo menos no teu corpo Mas uma coisa que eu faço todo dia Assim, independente Eu acho que é a suplementação Eu sou bem organizada com a minha medicação As vitaminas A suplementação ortomolecular da doutora Luísa Eu tento ser disciplinada com o treino Mas em função, às vezes, de agenda De trabalho É uma coisa que, às vezes, me escapa Água, eu bebo água o dia inteiro E eu acho que o sono O sono foi uma coisa que eu aprendi lá atrás E eu acho que isso faz muita diferença, realmente Na pele, na beleza Bom, eu não sou uma pessoa de beber De virar noite E... Bepantol é vida para todas, né Ah, tem uma coisa, uma vez Que eu aprendi na época que eu trabalhei com a Xuxa Vou falar Acordou inchada, amor? Mas tem que estar bonita Sete horas da manhã Você pega uma bacia Encha de gelo Gelo, gelo, gelo E mete a cara ali E segura a respiração Porque senão, narina, coisa, arde Entendeu? Mas é maravilhoso para a pele Desincha tudo Aí eu faço mais três vezes Porque não dá, né? Você respira Você fica toda vermelha Assim, mas a gente fecha o poro Tua têz Você fica com uma têz Uma pele Maravilhosa Xuxa, né? Outra Super ícone de beleza, né? Carungil Entendeu? Carungil 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 Entendeu? Eu acho que é isso E contei para vocês Os segredinhos de beleza Das de pratos Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Deixe seu comentário Dá seu like Dá seu joinha E pergunta Se vocês querem saber mais Que eu aprofundo mais no treino Na doutora Heloísa Como ela trata Ou na Juneiva O que ela faz Qual fórmula eu uso da curativa Enfim Deixe sua pergunta aqui para mim Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau